Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao Nosso Esporte. Boa noite, este é o Nosso Esporte. Veja algumas das atrações do programa de hoje. A Nudayteve vai disputar Jogos Mundiais da Juventude na Argentina. Karatê de Blumenau e Festa da Terceira Idade são destaques no Nosso Esporte de hoje. Alô Blumenau, alô Blumenau, Santa Catarina. E você vai ver os gols do Metropolitano na Segundona Catarinense. E vamos abrir o programa de hoje, como todas as terças-feiras, com o meu amigo e companheiro Vilmar Minosso. Boa noite, Minosso. Olá, boa noite, Cláudio. Boa noite a você que nos assiste. Bom, e a gente viu logo na abertura do programa os gols do Metropolitano, que venceu aí no campeonato. A bola rolou, né, para as semifinais, os primeiros jogos da rodada semifinal da Segundona Catarinense e o Metropolitano saiu na frente. Venceu, convenceu, venceu bem porque reverteu a vantagem, né. O Camboriú que jogava por dois empates agora está no prejuízo porque o Metropolitano, neste domingo, venceu por dois a zero. O gol, né, do primeiro tempo do Ari Moura, que agora é um dos artilheiros do campeonato. E depois o Elton, veterano o Elton, que marcou no segundo tempo. Então vamos, o Gilson vai rodar aí para a gente os gols do Metropolitano, então, lá no estádio do Sérgio Ontem. Está aí o primeiro gol, Minosso, você... O Ari Moura, né. O Ari Moura. Que é lá de Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul. Olha, terra do nosso... Carlos Alberto. Carlos Alberto Ross, né, da rede fronteira de comunicações aí. E aí o segundo gol, né, subida, o gol de zagueiro mesmo. É, o Elton, né. O Elton subiu. Bola parada, o escanteio. 2 a 0, o Ari ainda meteu uma bola na trave durante o jogo. O Metropolitano teve outras situações de gol, mas abre uma vantagem considerável para o jogo de volta, domingo que vem, né, lá no estádio Roberto Garcia, em Camboriú, 4 da tarde. O Metropolitano joga por um empate, uma vitória simples, pode até perder por um gol. Mas não é legal perder por um gol e comemorar uma classificação. Eu tenho duas coisas para comemorar, viu, Claudio? A classificação para a primeira divisão. O acesso, né, que é a classificação para a elite do futebol catarinense. E a vaga para a final do campeonato. Minos, a que se deve? O Metropolitano iniciou muito mal o campeonato, mas chega agora forte na reta de chegada. Eu acho que o Mabilha conseguiu impor o seu sistema de jogo. A equipe já tem uma formatação tática, né, e a gente percebeu que a equipe vem rendendo, os resultados estão aí. O Camboriú, do experiente que você conhece, Mauro Ovelha, começou bem, tanto que ganhou o primeiro turno, mas nesse retorno não foi bem e começou mal a fase de mata-mata aí nessa semifinal. Assim como o Marcilio Dias, que desde a chegada do Vaguinho Dias no comando técnico, melhorou consideravelmente, foi o campeão do retorno. E ganhou lá. Ganhou bem na Arena Joinville, 3x1 do Fluminense. E olha a vantagem que tem para o jogo lá em Itajaí, no Marcilio Luz, no final de semana. Tudo leva a crer, então, que, ou pelo menos pelos resultados, que vai dar Marcilio Dias e Metropolitano na final. Pelos resultados nos jogos de idas, sim. Times e mais tradição também. E cidades que merecem times na primeira divisão. Plumano e Itajaí, pelo seu histórico, pela sua tradição, pela sua força econômica, tem que ter um representante na primeira divisão. Mas o futebol, você sabe como é que é. São 90 minutos ainda. Bom, e o futsal, nós também tivemos aí a rodada do campeonato estadual. Como é que foi a equipe de Blumenau? Continuou mantendo aquela crescente que vinha na Liga Nacional? Sim, deu uma melhorada, empatou com o Jaraguá, que é uma equipe de Liga também, né? Uma bela de uma equipe, o Jaraguá do Ferretti. 2x2 na sexta-feira passada, no ginásio do Galegão. E agora as atenções se voltam de novo para a Liga, para esse jogo da sexta-feira. Aqui vem 8x15 no ginásio do SESI, porque os jogos da Liga são no SESI, estadual no Galegão. E lá no SESI, o Blumenau recebe uma forte equipe de tradição no futsal nacional, que é o Carlos Barbosa. Rapidamente, uma pincelada no campeonato brasileiro. São Paulo se mantém na liderança, segundo a rodada seguida, né? É, mas a diferença é mínima com o segundo colocado, o Flamengo. Está muito equilibrado esse campeonato. O Flamengo ganhou do Cruzeiro com o time em reserva, é verdade, porque o Mano está poupando o time para esse meio de semana, tem um jogo de volta com o Santos, que já ganhou lá na Vila, acho que tranquilamente o Santos passa. O Santos não, o Cruzeiro passa. Perdoe-me. E o Flamengo também tem um jogo no meio de semana com o Grêmio, aí é mais equilibrado o jogo. É uma partida que promete no Maracanã nesta quarta-feira. No jogo de Porto Alegre deu empate 1x1. Mas lá na ponta de cima da tabela a coisa está equilibrada. O bom mesmo da rodada do final de semana foi a vitória da Chapecoense de virada sobre o Corinthians. 2x1, né? Guto Ferreira estreando, reestreando. Reestreando, né? Uma vitória importante tira a Chapecoense daquela zona que não é confortável, né? O rebaixamento colocou o Santos entre os quatro últimos, né? O Cuca não ganhou ainda, né? É, se bem que o Santos tem jogos pendentes aí, como outras equipes, o próprio Vasco tem jogo pendente ainda. Mas o interessante da Chapecoense, se a gente percebe isso pelo menos nos últimos anos, em que se mantém na primeira divisão do futebol brasileiro, é que inicia mal, mas o segundo turno geralmente da Chapecoense é melhor. É uma equilibrada, né? Tanto que no ano passado chegou até a Libertadores, né? Estava quase rebaixado, chegou a Libertadores. Vamos torcer para que esse ano... E olha só, nesse meio de semana, a Chapecoense tem jogo importante na área, de novo com o Corinthians. Aí é a Copa do Brasil. A Copa do Brasil precisa vencer. Só que está em desvanté. Perdeu lá em São Paulo por 1x0. Beleza, nós vamos a um rápido intervalo, mas antes do intervalo nós vamos à frase da semana. E a frase desta semana, coloquem na tela para a gente, Gilson. Na televisão nada se cria, tudo se copia. Abelardo Barbosa, nosso querido Chacrinha. É isso, Tuminoso? É isso mesmo. Fez história na TV brasileira. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos com o nosso esporte. Música 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 Música